Uma das mais sagradas vozes senegalesas é a de Ismael Loh. Aqui ele aparece cantando na boate Kilimanjaro, o ponto chique de Datar. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, 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 a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh. Uma das mais sagradas vozes senegales, a de Ismael Loh. Tchau, tchau, tchau.